Entre a vastidão do universo Escondido dentro de uma bela galáxia espiral Orbitando um dos muitos bilhões de estrelas Existe um lugar muito especial É um planeta que pode ser o único do seu tipo Em todo o universo É um lugar chamado Terra Um mundo de vastos oceanos E mares tempestuosos Um mundo de nuvens magníficas E chuva que dá vida É um mundo de altas montanhas E gelo frígido É um mundo de montanhas cobertas de florestas E areias do deserto Mas acima de tudo É um mundo de beleza espetacular A Terra começou como um filho do Sol Quase cinco bilhões de anos atrás Foi um parto violento E uma difícil infância Mas aos poucos A Terra cresceu Em algum lugar em seus mares antigos A vida nasceu Era a madrugada de um novo mundo Era a madrugada de um novo mundo A Terra cresceu E um mundo de altas montanhas cobertas de florestas E um mundo de altas montanhas cobertas de florestas E um mundo de altas montanhas Tchau, tchau.